Ah, tá todo mundo muito feliz aqui, tá, clima de vitória, é, vencer da PEN também, tipo, mostrou que a gente evoluiu bastante como time, é, eu sinto que a série foi bem difícil, porém a gente cometou muitos erros, que a gente tava muito nervoso, é, todo mundo é muito novo aqui no, em questão de experiência, então acho que isso atrapalhou um pouquinho, mas é isso, acho que a gente cometou bastante erros, é, se a gente melhorar esse nervosismo pra final e chegar, eu acho que a gente até, eu não sei se o povo vai considerar a gente mais underdog, porque a gente bateu no time que era o favorito pra ganhar o campeonato, então, eu não ligo muito pra isso também, de ser considerado underdog, acho que é diferente pra mim, é, mas, com certeza a gente mostrou hoje que é um time, a, que as pessoas precisam olhar, sabe, eles foram o time que, o único time que ganhou da gente no segundo turno, é, até agora nenhum time ganhou, é, e trabalhar, tipo, pra ganhar deles, acho que é o de sempre, é, a gente não foca muito em, em que os outros times tá fazendo, a gente foca mais em melhorar o nosso coletivo, tanto que, depois do segundo game, a gente tava muito confiante, porque a gente tava mostrando um bom, bom macro, a gente tava, é, sabendo abusar de tempo, das nossas rotações, de tudo que a gente queria fazer tava dando certo, então, depois do segundo game a gente ficou muito confiante, e, basicamente é isso, é o dia-a-dia, os treinos, as conversas que nós temos, e foi isso que, que foi o ponto, assim, pra gente conseguir ganhar deles. Ah, eu acho que nossos erros foram, acho que, muito de nervosismo, assim, eu senti, dentro da série toda, acho que a gente tava muito afobado em algumas situações, é, sinto que a gente também jogou um pouco mal em alguns momentos, é, mas, basicamente foi, acho que, nervosismo, e, pra trabalhar, acho que, acho que não tem muito, assim, como trabalhar, eu acho que, é, a gente acreditar em nós mesmos, passar confiança pro outro, porque a gente provou hoje que a gente é um time forte, e eu acho que todo mundo tá com essa mentalidade agora, então, acho que a gente vai vir bem mais confiante pra final. Jogar, tipo, presencial, nem me lembro quando que foi a última vez que a gente, que eu joguei presencial, não tenho ideia, mas, jogar presencial, acho que é um ambiente completamente diferente do online, é, mas eu sinto que o nosso time tá muito confiante, e, ter, tipo, é, em relação a ping também, a gente tava jogando aqui, então, não teve tantos problemas, acho que, teve um pouco hoje, mas, não foi algo que impactou, assim, muito o nosso jogo, é, parece que é uma maldição, não importa pra onde a gente vai, a gente larga, mas, é, vai ser muito maneira essa final, e, eu espero que, tipo, a gente consiga dar o nosso melhor, assim como a gente deu hoje. Acho que, minha trajetória toda foi uma loucura, é, acho que no começo da, da minha carreira, assim, eu nem jogava de suporte, eu jogava mid, então, ter mudado de posição pra suporte, subido pro CBLOL, é, indo pra minha primeira semifinal, contra o BRTT e o Lúcio, ainda, é, perdi de 3x0, depois perdi outra semifinal de 3x0, e, quando fui pra Rensga, acho que, eu tava com a mentalidade de me provar, assim, de, tipo, eu, eu tava numa zona de conforto muito grande, no, no meu antigo time, e, eu sinto que isso, tipo, abaixou um pouco minha gameplay, e, quando eu vim pra Rensga, assim, é, eu conheci pessoas novas, é, que tavam muito motivadas, com boas mecânicas, então, isso só me motivou mais, e, conforme o campeonato foi passando, a gente foi evoluindo como time, é, tava todo mundo indo muito bem, e, chegamos na semifinal, ganhamos, e, agora, tipo, pra essa final, a gente vai dar o gasto total, com certeza, porque, agora, ninguém mais quer perder, é, não que antes a gente queria, mas, tipo, a PEN era um time muito difícil de ser batido, a gente tinha em mente disso, mas, a gente conseguiu bater eles, e, isso mostra que a gente tem bastante potencial pra ganhar a final. Na nossa visão, a Rensga é um time que não é muito disciplinado, acho que o grande triunfo deles é que os cinco sempre estão na mesma jogada, eles sempre comitam a mesma play, então, não importa se é bom pros campeões que eles têm, ou pra um momento de jogo, se os cinco querem lutar, os cinco vão lutar, e, contra a partida, a gente sempre foi um time bem frio, bem, pensa bastante, sabe fazer boas trocas, então, às vezes, não tá muito favorável uma luta pra gente, seja por questão de item, por questão de summoner spells, ou por qualquer outro, qualquer outro fator, a gente sabe trocar bastante, tradear, né, que a gente fala no LoL, é, e, o nosso grande conversa pra hoje era que a gente não podia entrar no jogo deles, no jogo da Rensga, e foi isso que acontecia nas partidas que a gente perdeu, acho que na primeira partida, nas partidas que a gente venceu, também nas que a gente venceu, a gente errou bastante, mas a gente conseguiu fazer o nosso, sem se preocupar, sem se importar o que eles estavam fazendo no mapa, o que eles estavam querendo fazer, mas, principalmente nas partidas que a gente perdeu, a gente entrou muito no jogo deles, a gente tinha, é, acho que nas três, nas duas últimas partidas que a gente perdeu, a gente tinha momentos em que estávamos na frente, em que a gente tinha um controle do jogo, mas acabamos respondendo muito eles, entrando nas jogadas deles, entrando na dança deles, e isso que não podia ter acontecido, infelizmente aconteceu. Então, foi a combinação dos dois, a gente sabia desse estilo deles, mas a gente errou bastante, foi demérito nosso, mas, óbvio, eles souberam punir a gente bem, e eles não perderam a característica, essa característica deles. Essas declarações vinham muito porque, na nossa cabeça, a gente tinha uma chance de ouro nas mãos de conseguir, de conseguir performar muito bem lá fora, principalmente pelo fato da gente ter passado o que a gente passou no primeiro split, ter aprendido muito no MSI e ter mantido toda a staff e todos os jogadores para o segundo split. Então, toda a nossa cabeça, isso é o que faz sentido para um time do Brasil e bem lá fora, você ir com jogadores experientes, então todos iriam pelo, no mínimo, nossa segunda vez no campeonato internacional, e com uma staff sólida, jogadores com a base sólida, então, acho que o nosso planejamento era esse, e é isso que a gente tinha em mente. Quantas declarações sobre, talvez, talvez, ser a última vez que a gente jogue junto, etc., o futuro, acho que ninguém sabe o que vai acontecer. Obviamente, existe a possibilidade de a gente se separar ou ter mudanças, assim como existe a possibilidade de a gente continuar igual, não tem porque a gente pensar nisso agora, conversar isso agora, mas esses discursos vêm pelo que eu falei anteriormente, aí todos tinham ciência da... da... de que a gente estava no caminho muito bom se a gente quisesse ter um resultado positivo lá fora. Olha, eu diria que nessa fase final, não, mas no começo do CBLOL, eu já tinha até dito algumas entrevistas que sim, afetou bastante. Bom, a gente começou... a gente começou não tão bem esse ciclo do CBLOL, no comecinho, é... A gente se demorou pra se adaptar o meta, etc., muito por conta disso, da gente não ter parado, então, acho que no começo a gente estava, todo mundo, staff e jogadores, estavam sofrendo meio que um burnoutzinho no começo, mas depois a gente conseguiu se ajeitar, e eu não acho que isso tenha interferido, não, pra esse final, acho que a gente usou bem o tempo mais que a gente teve pra dar uma descansada no começo, pra dar uma diminuição no ritmo dos treinos, e depois voltar à forma antiga, então, eu não acho que esse foi um problema decisivo pra... pra hoje, não. A gente se surpreendeu, eu particularmente surpreendi sim com o nível deles, que, como eu falei, a gente sabia que eles estavam jogando bem, não atua, eles estavam no semifinal, não atua, eles estavam... é... eles só tinham perdido pra gente no segundo turno do CBLOL, na primeira fase, pra gente saber da qualidade deles, mas acho que, principalmente, o mid-trainer deles individualmente me surpreendeu bastante, em relação a gente ter... se sentir dependente do robô, não acho que isso tenha rolado, acho que, mais ou menos, como a... a série se desenhou, mais ou menos pelo meta do top, os campeões que foram muito realizados, principalmente, Renekton, era meio que... que negável que ele ia acabar sendo protagonista da partida, por estar jogando com... muito de Renekton, que é um campeão que chama muito jogo, ou jogando contra Renekton, que o Kiari também optou bastante, então, a gente meio que dependia dele, nesse ponto, mas não acho que a gente se tornou dependentemente... se tornou dependente dele, desculpa, acho que o jeito que a Rensga joga, conseguiu anular bastante o nosso... conseguiu anular bastante o time, o nosso bot também ficava um pouco preso, então, não acho que a gente perdeu como time, mas não acho que a gente tenha ficado dependente do robô, não.